Música 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 Aê, vai, joga de ladinho, vai, vai Boa noite senhores, meu nome é Gênesis de Havan Eu sou embaixador aqui da Embaixada Pó Jorge E faço um convite a todos vocês a vir reconhecer a nossa embaixada Que fica aqui no bairro de São Jorge é uma embaixada já há 14 anos e recepciona todos de braço aberto abraço e espero todos abraço e abraço abraço e abraço abraço e abraço 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 e abraço 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí